Misturando linguagem jornalística e elementos do cinema policial, os alunos de Rádio e TV desvendam o universo do jornalismo investigativo. Confira! Você deve estar se perguntando quem sou eu e o que faço aqui nesta matéria. Bem, eu sou o repórter Tiago Dantas e estou em busca de uma pista sobre o assunto desta reportagem, algo que... mas o que é isto? Hum, jornalismo investigativo? Então é isso! E para começar minha investigação, primeiro vou às ruas ver se as pessoas sabem algo sobre o assunto. Muito bem, estou investigando o que é jornalismo investigativo. E pra você? O que significa jornalismo investigativo? É mostrar alguma coisa que alguém não... alguma fraude, alguma coisa que alguém não queira que mostre. É algo que investiga, uma... um assassinato, algo desse tipo. Vai atrás de informações que a polícia não quer dar, ou que está dificultando, coisas assim. É um jornalismo que quer saber algo mais do que é mostrado, né? Como faria um bom investigador, não me contentei com as primeiras respostas obtidas. Resolvi colher os depoimentos de alguns profissionais da área para entender melhor o que é, afinal, o jornalismo investigativo. O que caracteriza o jornalismo investigativo, ao contrário do jornalismo diário, é que o jornalismo investigativo é o agente provocador. Você é o agente provocador. Você investiga e não você publica investigação de outra. Eu tenho, particularmente, uma restrição ao uso do termo jornalismo investigativo. Eu não vejo, na verdade, grandes diferenças de método que justifique falar na existência de um jornalismo investigativo diferente do resto do jornalismo. A demanda e o preparo que o repórter tem que ter para lidar com uma matéria, vamos chamar assim, de investigação e outras matérias de uma revista ou de um jornal de televisão são mais ou menos o mesmo. A diferença, no caso do investigativo, é que você usa de outros recursos, como microcâmera, escutas. Então, há uma diferença sim. Até em tempos de deadline, tempos de apuração e abordagem das fontes, tem uma série de diferenças, na minha opinião. Por coincidência, em minha investigação pelas ruas, conheci dois outros jornalistas que também deram opiniões interessantes sobre o jornalismo investigativo. O que seria jornalismo investigativo para você? Fazer trabalho de investigação é muito legal. Eu fui repórter do Datena há seis anos. Fui repórter investigativo. É um trabalho que requer paciência, você tem que ter o feeling de estar no lugar certo, na hora certa. Falando sério, é um negócio muito bacana. O que é jornalismo investigativo? Responsabilidade. Eu escrevi recentemente um livro sobre jornalismo investigativo envolvendo uma importante fundação educacional aqui de São Paulo. E além de ser um trabalho que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai escrever, você também tem que ter muita responsabilidade. Hum, responsabilidade e coisa séria. Essas palavras me fazem lembrar que os especialistas que consultei também disseram coisas bem interessantes sobre ética e mídia. Vejam só. O jornalista tem que ter claro na cabeça dele que interesses individuais não se sobrepõem a interesses coletivos. O limite é, eu não publico mentiras. Dois, eu só publico assuntos de interesse público. Três, para eu fazer eventualmente uma infiltração, o meu limite é o limite da lei. Eu não estou, obviamente, acima do bem e do mal, nem acima da constituição dos códigos penais e criminal. Então eu tenho que me curvar ante isso. O impresso sempre foi um espaço de mais profundidade. Pela característica do veículo, né? Não estou desmerecendo. A mídia tem esse caráter, é mais fácil arquivar, guardar. De qualquer forma, também ainda reúne os jornalistas mais experientes nessa história de investigar ou de fazer denúncias. E já aconteceu o caso do Eutaz apurando uma matéria e não desconfiarem que eu era jornalista, mas pensarem que eu era policial, a paisana, policial civil. E de repente virar uma correria no meio de traficantes, pessoas contraventores da lei, e eu me ver obrigado a não ter outra saída se não sair correndo, no meio da rua, sair correndo, literalmente. Então o risco é grande. Então, para quem fala assim, ah, o jornalismo investigativo é uma carreira, é uma opção legal, mas você tem que pensar na contrapartida, né? Então é difícil romper a arrebentação para quem está começando, você chegar para um patrão e falar, quero ficar um mês e eu vou te trazer algo. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, da qual são os fundadores, hoje presidida pelo Fernando Rodrigues, o que a gente faz é fazer seminários internacionais todo ano para mostrar os caminhos para as pessoas ultrapassarem essas barreiras. Bem, acho que é isso. Após ouvir especialistas e as pessoas na rua, pude entender melhor o universo do jornalismo investigativo. E dei o caso por encerrado. Agora, espero ver a próxima pauta. Mas antes disso, um merecido descanso. A Associação Brasileira de Jornalismo A Associação Brasileira de Jornalismo Legenda Adriana Zanotto